Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo e agora eu vou entrar na segunda parte que eu tinha citado lá no começo que é fazer o seu vídeo propriamente dito. Então vai ter algumas etapas aqui que eu vou explicar uma por uma e agora eu quero começar aqui só dando um panorama geral sobre essas etapas que são muito importantes. Então uma das etapas é o roteiro e a pré-produção, é tudo que vem antes do vídeo. Então qualquer vídeo ele vai começar numa folha de papel, um texto no seu editor de texto do computador. Então tem que começar com uma ideia e antes ainda ele vai começar na sua cabeça e antes ainda ele vai começar nas necessidades que você tem de comunicação que a sua empresa quer alcançar. Então tudo isso tem que ser pensado antes de se produzir o vídeo. Então produzir o vídeo não começa ligando a câmera, começa muito antes. Outra etapa essencial é a produção propriamente dita. É o momento em que liga a câmera, vai ter uma pessoa falando, vai ter todos os recursos ali necessários para se ter um bom som e uma boa imagem, um bom conteúdo principalmente. E tudo isso vai desembocar depois na próxima etapa que é a pós-produção, onde vai ser feito o ajuste final daquele conteúdo. Então quando a gente grava um vídeo, é gravado muito mais tempo do que o que realmente vai ficar no final. Então tem que ter a edição, tem que ter os cortes, tem que tirar o excesso, deixar o que é mais importante, destacar alguns pontos. Então aí vai entrar algum texto na tela, vai entrar uma trilha sonora para deixar o vídeo mais envolvente. Enfim, são vários recursos aí que a gente vai poder utilizar para fazer um vídeo melhor. Outra etapa muito importante, que às vezes é deixado de lado quando se fala em produção de vídeo, que é o que vem depois, quando o vídeo está pronto. Então as etapas de fazer um vídeo não se encerram ali quando terminei de editar, finalizei o vídeo, exportei e agora eu tenho um arquivo final aqui do vídeo. Porque eu preciso que as pessoas vejam esse vídeo, esse vídeo tem que chegar até as pessoas. Então a veiculação é muito importante. A veiculação é colocar ele nas mídias, seja num site, seja no YouTube, seja numa rede social, qual quer que seja. Ou mesmo que eu tenha que enviar por e-mail para os meus clientes, não importa. Mas essa veiculação faz parte da produção de vídeo. Até porque muitas vezes tem que ser preparado o vídeo para determinado local que ele vai ser veiculado. Então o Instagram tem algumas limitações em relação a vídeo. O YouTube já pede outras configurações. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E a última etapa que é muito importante também, talvez uma das mais importantes, é medir os resultados. É entender como é que o público está sendo impactado por aquele conteúdo, qual foi a resposta que ele deu em relação àquele conteúdo, para entender se ele está funcionando, se não está funcionando, se está funcionando, o que impactou mais, para eu poder repetir, para eu poder reforçar. Se ele não está funcionando, o que deu errado, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar para conseguir o resultado que eu quero. E se eu não tiver os dados, não tem como fazer essa análise. Então tudo isso é muito importante dentro da produção do vídeo. Não é apenas ligar a câmera, gravar o vídeo, editar e finalizar. Tem muito mais envolvido. Então para fazer um vídeo é necessário um vocabulário adequado, um enredo, um roteiro inteligente, provocativo, personagens que representem os anseios do espectador, as dores e a realidade daquelas pessoas. É necessário sim um suporte técnico de captação de som e imagem de forma a ampliar ou melhorar a qualidade da mensagem original com os recursos da gravação, da edição e da pós-produção. E uma adequada veiculação com o público correto no meio certo e a posterior medição e avaliação dos dados obtidos também é essencial. É tudo o que eu falei antes. Aqui eu só dei mais uma aprofundada em algumas questões. Então começando lá na pré-produção de entender as necessidades do meu público e pensar uma forma interessante de passar uma solução para ele. Uma forma inteligente, surpreendente talvez. Pensar nos recursos que eu preciso. Como eu falei, não necessariamente é preciso ter um equipamento de ponta para fazer um vídeo. Às vezes até com um celular já é possível. Tudo vai depender da mensagem, do conteúdo que tu quer passar e dos objetivos que você quer conseguir. Então às vezes com recursos simples já é possível. Mas o ideal é sempre buscar o melhor possível. Mas isso também tem que estar alinhado com o que tu consegue fazer. Então às vezes a questão financeira impacta nessa questão porque é necessário comprar um equipamento muito caro. Então talvez isso fique para uma etapa posterior, depois que os resultados começarem a aparecer. E aí você vai melhorando o seu equipamento, por exemplo. Mas isso não pode ser um empecilho para você começar. Então tem que começar, mesmo que seja com recursos mais humildes. E como eu falei também, entender o resultado, mensurar, analisar os dados para poder fazer um conteúdo cada vez melhor. Então nos próximos vídeos eu vou entrar em cada um daqueles pontos que eu citei ali da pré-produção, produção e etc. e etc.